Fala pessoal que tá chegando agora no videozão de hoje, não se inscreva de se esquecer no canal pra ajudar a aumentar os seguidores, então já vai se inscrevendo aí, deixa um likezão, um comentário se tá gostando do conteúdo, compartilha pros amigos também e tamo junto. Se inscreve, se inscreve, se inscreve! O que você achou de poder mudar as miras na 4x, pô achei legal pra caramba, que isso? O cara me deu 2x, tá do Ronaldo, esse é o Ronaldo do 2002? A sorte é que eu sou muito bom meu patrão. A sorte é que eu sou muito bom, não tem como vibes isso, na moral, esses anos que eu perdi assistindo Starlive, eu não perdi mano, eu só ganhei experiência. Caramba. Aí você me deixou gigantesco. Aí você fez a jogatinha e me deixou gigantesco ao mesmo tempo. Obrigado. Não tem como. Puxa essa porraça do satanã. No meio aqui ó. Ele era safado ele. Vamos lá então. Bora, vamos lá na salinha mano. Vamos. Não tem problema. Não tem problema. Morri. Vai deitar. E tomou tá? Vai deitar. Ai, tomei, tomei. Acosta. Gente. Que que é isso gente? Gente, calma. O maluco daqui só te matou e meteu pé. Dois minutos. Dois minutos. Dois minutos. Dois minutos. Ai. Acabou de matar esses caras mano. Acabou. Perdido. Perdido. Esse aqui não sabe nem que dia é hoje mano. De tanta carinha que ele tomou no botão dele. Vai o filho de uma égua. Se acerta o Dog Royce. Olha. Vai e vai. Se acertar agora o Dog Royce. Antes de eu ir pro Gulag. Antes de eu ir pro Gulag. Fui. Valeu. Perdeu a chance. Se você vingar eu, Thug, eu... Caiu já. Boa. Te finalizei em um também. Boa, boa. É isso. Cabo o Gulag. Vai telar ele. Bora. Tua vida, hein. Uh! Mataram meu Duma. Mataram meu amiguinho. Te mataram na covardia. Foram embora e falaram assim. Ah! Vão matar o outro tanço também mano. Morreu pro outro tanço. Caramba, tem 27 munacos vivos hein mano. Dá pra matar uma galera mano. Tirou o carro. Uh! Vai de ré. Tá bom ou... Toretto? Sabe por que o nome dele é assim mano? Não. É quando ele tava fazendo corrida, os cara ficavam falando, vai, faz curva, faz curva. Não, Toretto. Não, não é possível. Não. 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 Não foi bom. Não foi bom. É assim mano. É o Mauro que tá ali embaixo porra. Ah não. Tem como desouvir isso. Nossa, ele tá já abrindo também. É o Mauro César de Oliveira. Ele tomou capa 3, 100% mano. Atrás daquela pedra ali ó. Cadê? Uau! Uau! Y0. Y0. Tá atrás da pedra o outro. Pô, me dá a minha WM por favor, que é por direito. Mano, nem vem que não tem loot não. É, eu nem vou aí. Eu já vou atrás desse cara aqui. Ajuda o maluco. Caramba, mano. Os dois tavam já WM. Tomei pra dentro. Tomei pra dentro. Tomei em pé igual vaca agora mano. Eu tomei em pé igual vaca. Não, filho. Eu se fudi legal. Não é possível que esse cara tinha isso aqui. Não. Ai, caralho. Eu peguei o Piro sem freio, tá? É o Piro sem freio. Você botou o freio nele. É o Piro sem freio. Tem mais coisa aqui. Será que era isso aí? Eu peguei. Ai, eu peguei. Pegou o Piro sem freio. 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 Ele tá atuando com essa aqui ó. Daqui ó. Devei um pra cá. Não sei. Tomei. Tomei com a costa. Deitado. Doe lá pro Z do. Boa. Peguei um. Não sei que deu outro. Eu não sei não, dando as dúvidas se tiver com revives eu já mandei. Aí o strafe-bile, aí o strafe-bile. Tomei de outro, mas tô safe. Ai! Nossa, esse cara acabou comigo agora, véi. Tô sem colete, por isso que eu fui apagado desse jeito. Esse cara já não passou não? Lá na negativa, lá na frente, ó. Eu vi ele lá. Tá indo, fui embora, mano. Fui embora, lá na direita, ó. Fui lá na direita, lá. Lá um lonjão já, ó. Tô morrendo na costela. Tomei um novo amarelo. Morreu costas. Vai meter o louco, meti o louco aqui, Thug. Me matou, pô. Tu me matou, tu me matou. Tu me matou agora. Não. Me matou. Achei que tu ia me buscar, porra. Me matou. Aqui, Thug. Morreu. Pode vir, Thug. Tá aqui, tá aqui no meu marcado aqui. Mirando em tu, mirando em tu. Quem sumiu a bala? Foi pra onde, desgrama? Tomando no bracinho. Boa. Pode vir, Thugzinho. 2x2, 2x2. 2x2, 2x2. Aqui, na marca. Não vejo esse de mim aí. Tá abrindo pro esquerdo aqui, mano. Tomou peito também. Tá aqui, ó. Tá na... Marcou a van aí. Merda. Lá do lado da pedra, lá na esquerdinha, tem um matinho lá. Tá abrindo pro esquerdo aqui, cuidando. Ah, vi, tem um puxando aqui já, ó. Tomou peitinho de novo. Boa! Esse é o cara da pedra, né? Esse é o cara da pedra, né? Esse é o que tava puxando na esquerda. Tá. Ô, meu filho, relaxa que eu só tenho 40 balas de AWM pra poder finalizar você. Tá lá na pedra ainda. Na minha esquerda, na minha esquerda. Ué. Eijezada. Eita. Eita. Eijê, porra. Chama. Jame pra eu ouvir. Tá. Eijezada, setzão, porra. Geral, deixando um likezão aí. Dog down aí pra todo mundo. Toma. Tchau, tchau.